Olá, tudo bem? Esse é o cursinho Univesp e hoje nós estamos resolvendo a prova de química da Univesp de 2021, eixo licenciaturas. Vamos lá? A água é um recurso natural essencial para a existência de vida na Terra. O peróxido de hidrogênio, de fórmula H2O2, é um produto do metabolismo natural em muitos organismos. Os dois compostos químicos. Então vamos lá, esse é o tipo de exercício em que a gente vai precisar ver todas as afirmativas para ver qual delas está correta. Vamos ver a letra A? São classificados como misturas. Bom, uma mistura, a classificação que a gente usa para mistura, é quando eu tenho mais de uma substância, perfeito? Então como ele pede para a gente classificar as duas substâncias separadamente, eu não posso dizer que elas são misturas. Elas duas separadamente são substâncias puras. Se caso houvesse uma mistura das duas, aí eu poderia classificar como uma mistura. Mas como ele está pedindo para classificar elas separadamente, eu não posso usar esse termo aqui não. Misturas? Não. As duas são substâncias puras. Vamos ver a letra B? Diferem no número atômico do elemento hidrogênio. O elemento hidrogênio, ele só possui um número atômico, que é o número 1. O hidrogênio é o primeiro elemento da tabela periódica. E esse elemento químico, ele pode variar o número de massa dele. Pode ter o número de massa 1, o número de massa 2, o número de massa 3. E essa variação nós chamamos de isótopos, os isótopos de hidrogênio. Mas o hidrogênio não pode ter uma variação no número atômico. Por isso que essa alternativa à letra B, ela também está incorreta. Vamos ver por que a letra C. Apresentam igual o número de átomos em suas moléculas? Bom, a fórmula molecular das duas substâncias vai dizer isso para a gente. Vamos olhar? H2O. Essa fórmula aqui mostra para a gente que eu tenho dois átomos de hidrogênio, mais um de oxigênio. Então eu possuo três átomos. Três átomos. Enquanto a outra molécula que eu apresento é H2O2. Tenho dois átomos de hidrogênio, mais dois átomos de oxigênio. Então eu tenho quatro átomos. Opa! Átomos. Muito bem. Portanto, se ele fala que na letra C, apresenta um igual número de átomos em suas moléculas, essa alternativa está errada. Eu tenho três em uma, enquanto eu tenho quatro átomos em outra. Vamos para a próxima. Possuem átomos de oxigênio com diferentes números de prótons? Olha, afirmar na alternativa B que eu tenho um número atômico diferente e aqui na letra D afirmar que eu tenho um número de prótons diferente é a mesma coisa. Átomos de oxigênio não podem ter um número de prótons diferente um do outro, porque isso é o que caracteriza o átomo de oxigênio. É o número atômico ou o número de prótons? Então, o que eu posso ter de diferente entre átomos de oxigênio é o número de massa. O átomo de oxigênio costuma ser 16, 17. Então eu tenho essas variações, os isótopos de oxigênio. Agora, o número atômico do oxigênio é sempre 8. Vamos lá. Possuem átomos de oxigênio com diferentes números de prótons em seus núcleos? Não. O número de prótons do átomo de oxigênio é sempre igual. A alternativa D está errada. São classificadas como substâncias compostas? Vamos lembrar desse tipo de classificação? Primeiro, a gente classificou elas que são substâncias puras. Perfeito. Eu tenho em um recipiente H2O e em outro recipiente H2O2. Isso faz com que elas sejam consideradas puras. Só tenho elas dentro de cada um dos recipientes. Mas mesmo assim, eu tenho uma segunda classificação. Eu posso chamar essas substâncias de substâncias puras simples ou substâncias puras compostas. E o que eu preciso identificar para ter essa classificação? Vamos lá? Uma substância simples, vou dar um exemplo aqui, seria H2. É quando em uma molécula eu só tenho um tipo de elemento químico. Vou dar um outro exemplo de uma substância simples. O O2, eu só tenho um tipo de elemento químico. Enquanto que nessas duas substâncias apresentadas, ele fala H2O, vou colocar a fórmula delas aqui. H2O e a outra substância é o H2O2. Portanto, tanto nessa molécula quanto nessa, eu tenho mais de um tipo de elemento químico aqui. Eu tenho tanto hidrogênio quanto oxigênio. E isso é o que eu preciso para classificar uma substância como sendo substância composta. Então, é isso que ele fala na alternativa E. Então, são classificados como substâncias compostas? A resposta é sim. Então, a alternativa correta é a letra E. Vamos lá? Microelementos como o cobalto, o cobre, o selênio e o zinco são elementos químicos que estão presentes no organismo humano em concentrações muito baixas, apresentando necessidades de ingestão diárias inferior a 100 miligramas. Mesmo nessas quantidades, esses microelementos possuem grande importância para a manutenção da integridade do organismo e da estrutura dos tecidos. Considerando que os elementos químicos mencionados em seu estado fundamental, pode-se afirmar que... Bom, essas afirmativas a gente vai precisar olhar para a tabela periódica para confirmar se elas estão corretas ou não. Vamos lá? Vamos lá, na letra A está dizendo o seguinte, o cobalto é um metal alcalino? O que significa metal alcalino? Metal alcalino são os metais presentes na família 1A, na tabela periódica. Onde está essa família? Essa tabela está mostrando para a gente que a família 1A se encontra aqui. Detalhe importante, apesar do hidrogênio estar em cima dessa família 1A, ele não faz parte dos metais alcalinos. O hidrogênio é um elemento anômalo. Mas vamos voltar a falar do cobalto. O cobalto é um metal alcalino? Vamos ver se na família 1A a gente encontra o cobalto. Família 1A eu tenho lítio, sódio, potássio, rubídeo, césio e frâncio. Então, não temos. Olha onde o cobalto se encontra aqui. O cobalto não está na família 1A, ele está no grupo 9. Perfeito? Então, essa afirmação está incorreta. Vamos para a próxima. O zinco encontra-se no terceiro período da classificação periódica. Vamos entender o que significa período? Períodos são as linhas da tabela periódica. E quantas linhas a tabela periódica apresenta? Ela apresenta sete linhas. Aqui, são os sete períodos da tabela periódica. Vamos ver se o zinco se encontra onde a afirmação está falando para a gente? Olha o zinco aqui. O zinco se encontra aqui no grupo 12. O zinco encontra-se no terceiro período. Vamos ver se ele está na terceira linha. Primeiro período, segundo período, terceiro período. Não. O zinco se encontra no quarto período. Então, a segunda afirmação permanece incorreta. Vamos para a próxima? O selênio apresenta menor raio atômico do que o zinco? Vamos procurar o selênio? O selênio se encontra aqui. Olha onde o selênio se encontra. Os três elementos, o qual a questão está mostrando para a gente, se encontram no mesmo período. Mas, e aí? Como é que eu faço para ver o raio atômico? Duas coisas a gente precisa observar. Primeiro, de acordo com o período em que esse elemento químico se encontra, mostra o número de camadas que esse átomo apresenta. Então, se eu pegar um elemento químico, um átomo de um elemento químico do primeiro período, significa que ele apresenta apenas uma camada. É um elemento pequeno. Se eu pegar um elemento químico que está no sétimo período, significa que ele tem sete camadas. Então, é um elemento bem maior. Então, se fosse comparar entre períodos, eu sei que um elemento é maior do que o outro, de acordo com o número de camadas. Quanto mais para baixo ele estiver na tabela periódica, maior raio atômico esse átomo desse elemento vai apresentar. Como eu tenho uma comparação entre dois elementos que se encontram no mesmo período, como é que eu faço para descobrir quem é maior e quem é menor? Aí, já que os dois elementos químicos estão no quarto período, os dois têm quatro camadas. Porém, se eu observar o número atômico deles, o zinco tem 30 e o selênio tem 34. Se eu fizer essa observação, eu sei que o número de prótons dentro do núcleo de cada um desses átomos é diferente. E o que isso pode alterar no raio atômico? Quanto mais prótons eu tenho no núcleo, mais condensada vai ser essa eletrosfera, pela atração entre os prótons e os elétrons que ficam nessa eletrosfera. Portanto, se eu tenho um átomo de zinco que tem as quatro camadas, eu posso fazer um átomo, uma, duas, três, quatro camadas. Perfeito? Agora, se o selênio também tem quatro camadas, mas tem um número de prótons um pouco maior do que o átomo de cobalto e de zinco também, eu posso fazer um átomo com quatro camadas, mas um pouco mais condensado. Perfeito? Então, vamos ver se é isso que a afirmação da letra C fala para a gente. O selênio, que é esse que a gente acabou de desenhar aqui, apresenta menor raio atômico do que o zinco? Está correta essa afirmação. Então, vamos lembrar? Quando eu estiver comparando átomos de um elemento químico que se encontra no mesmo período, o que vai ser o desempate para ver quem vai ter o maior raio atômico? Quem tiver o maior número atômico vai ser um átomo menorzinho, porque vai ter mais prótons no núcleo e vai atrair esses elétrons da eletrosfera. Vai ficar mais condensado. Perfeito? Então, eu sei que a letra C está a resposta certa, mas vamos ver por que a D e a E estão incorretas. A letra D. O cobre apresenta uma menor energia de ionização do que o cobalto? Vamos achar o cobre aqui. O cobre está aqui. Pronto, encontrei o cobre. Ele está comparando com o cobalto. Como que eu sei, entre esses dois elementos tão próximos assim, quem tem maior e menor energia de ionização? Existem regiões da tabela periódica em que existem átomos com maior energia de ionização e menor. Quem são eles? Os átomos que se encontram desse lado da tabela periódica, mais próximo dos metais alcalinos, eles têm tendência em perder os elétrons. Então, eles têm uma energia de ionização baixa. Enquanto os átomos que se encontram mais próximos dos ametais e dos gases nobres, eles têm uma energia de ionização muito alta. É difícil, eu preciso fornecer muita energia para tirar esses elétrons. Então, o mais próximo da minha direita, da direita da tabela periódica, mais alto vai ser a energia de ionização. O cobre apresenta uma menor energia de ionização que o cobalto? Olha, o cobre está mais próximo dessa região aqui. Então, está errado. Ele apresenta uma energia de ionização maior. Por isso que a alternativa da letra D está errada. O cobre e o selênio? O cobre está aqui e o selênio está aqui. Pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica? Para finalizar nossa questão, grupo significa a mesma coisa que família. E são as colunas da tabela periódica. Não, né? Os dois estão em colunas separadas. Ele falou do cobre e do selênio. Eles estão em famílias, grupos separados. O que eles estão na mesma linha? Então, significa que eles estão no mesmo período. Portanto, a última afirmativa também está errada. A letra certa é a letra C. Vamos lá? O naftaleno, que tem fórmula C10H8, conhecido comercialmente como naftalina, é uma substância volátil, com um odor desagradável e o seu manuseio pode causar sérias irritações nos olhos e na pele. O naftaleno sofre combustão de acordo com a equação não balanceada. Já que ele forneceu para a gente essa informação, vamos balancear essa equação? Eu vou mostrar para vocês algumas coisas importantes no balanceamento, principalmente de equações de combustão. Acompanhe aqui comigo. Primeiro, sempre vai vir representado uma substância que a gente chama de combustível. Ela vai reagir com o oxigênio, que chamamos de comburente, para fazer parte do triângulo do fogo, que é representado por combustível, comburente e calor ou energia. Para essa reação acontecer, precisa de alguma faísca para começar ou dar energia de ativação suficiente para que a equação exotérmica comece. Então, eu sei que essa primeira substância é o combustível, a segunda substância é o oxigênio e o comburente. E como é uma combustão completa, os produtos formados são gás carbônico e água no estado gasoso. Considerando que após o balanceamento da equação, o número de mol de gás carbônico é 10, então, vamos colocar essa informação no balanceamento para a gente? É o seguinte, ele está mostrando para a gente um dos coeficientes. Então, a questão foi boazinha. Então, para balancear, um dos números já foi fornecido para a gente, que é esse daqui, o número de mol de gás carbônico. Eu sei que tem 10 mol de gás carbônico. Automaticamente, como eu tenho 10 de carbono aqui, eu tenho que ter 10 de carbono desse lado também. Como eu já observei que tem 10 carbonos aqui também, para manter esse número fixo, eu vou colocar o número 1 na frente. Lembrando, o número que fica na frente de cada substância, a gente chama de coeficiente estequiométrico, igual a questão está pedindo para a gente. O que significa isso? O número que fica na frente da substância, ele multiplica toda a substância que vem logo na sequência dele. Perfeito? Então, vamos lá. Para acabar de balançar essa equação, eu vou olhar agora quais átomos eu já balanceei colocando esses primeiros coeficientes estequiométricos. Vamos olhar na nossa primeira substância, o combustível? Olha para cá, então eu tenho 10 carbonos, do outro lado eu também tenho 10 carbonos. Agora vamos voltar à nossa primeira substância. 1 vezes 8, eu tenho 8 hidrogênios desse lado e preciso ter 8 hidrogênios do outro lado também. Para ter 8 hidrogênios aqui, que número que eu devo colocar na frente desse H2 para dar 8? O número que eu coloco é o número 4, porque 4 vezes tudo o que eu tenho aqui, 4 vezes 2, eu tenho 8 hidrogênios. Pronto. A primeira parte, já balanceei o meu combustível, balanceei o gás carbônico e balanceei o número de mols de água formado na minha equação. A última parte do exercício é voltar a balançar do número de oxigênios. Para isso, eu tenho que olhar todos os produtos, contar os oxigênios que estão nos produtos e voltar para balançar nos reagentes. Vamos ver como é que fica? Nos produtos, só nesses 10 mols de CO2 aqui, vamos ver? 10 vezes 2, eu tenho 20 oxigênios, só aqui de gás carbônico. E na molécula de água, 4 vezes 1, 4 oxigênios. Pronto. Então, desse lado dos produtos, eu possuo 24 oxigênios. Por isso, se eu tenho 24 oxigênios nos produtos, eu também preciso ter 24 oxigênios reagentes. Então, eu tenho que dar um jeito de colocar 24 oxigênios aqui também. Só que a minha primeira substância, eu já balanceei e nem tenho oxigênios para balancear nela. Então, eu tenho que me virar com esses 24 oxigênios aqui na molécula de O2. Que número que eu devo colocar aqui na frente do O2 para que se torne 24 oxigênios? Eu coloco o número 12, porque 12 vezes 2 vai dar os 24 oxigênios que eu preciso. Agora, vamos ver. Ele pergunta o seguinte para a gente. A sequência correta dos menores coeficientes tequiométricos inteiros da equação de devidamente balanceada é igual a quanto? Então, a ordem que eu tenho é 1, 12, 10 e 4. Perfeito. 1, 12, 10 e 4 é o que está representado na alternativa B. Vamos lá? A tiroxina é um dos principais hormônios produzidos pela glândula tireoide envolvidos no controle da velocidade com que o corpo queima calorias. Olha a taxa metabólica. Baixos níveis de tiroxina, o hipotireoidismo, levam à obesidade e à letargia. Altos níveis de tiroxina e hipertireoidismo podem causar efeitos contrários. Aqui está representada a fórmula da tiroxina para a gente e tem algumas características importantes que a gente pode observar para responder esse exercício. Ele vai perguntar para a gente o tipo de interação intermolecular que existe entre as moléculas dessa substância. Vamos ver como é que ele pede isso para a gente. Dentre as interações intermoleculares que a molécula de tiroxina, vou grifar aqui, interações intermoleculares. O que significa intermoleculares? Significa entre moléculas. Entre moléculas. E por que a gente fala entre moléculas? Existe certa atração entre as moléculas que pode ser uma atração intensa, pode ser uma atração mais fraquinha. E eu vou lembrar com vocês quais são as possíveis interações que uma molécula pode apresentar. Bom, vamos lá. Antes de falar do tipo de interação, é interessante falar de que tipo de molécula que eu tenho. Eu posso ter moléculas polares e eu posso ter moléculas apolares. As moléculas apolares, elas todas apresentam um tipo de interação chamado dipolo induzido ou dipolo instantâneo. A gente também pode dar outro nome para essa interação, chamado forças de London. É uma interação mais fraquinha entre moléculas que não têm polaridade. Agora, as moléculas polares apresentam dois possíveis tipos de interação entre suas moléculas. Se essa interação tiver... Se essa molécula apresentar hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, o que a gente chama de H ligado a FOM, ela vai apresentar uma interação muito intensa chamada ligação de hidrogênio. Porém, se ela for polar, mas não tiver o H ligado a FOM, a gente fala que a interação se chama dipolo permanente. Vamos ver qual é o tipo de molécula que a gente possui? Vamos lá. Ele pede o seguinte. A molécula de tiroxina pode apresentar um tipo de interação. Qual é a que possui maior intensidade? Bom, dessas que eu comentei. A que possui maior intensidade é, sem dúvida, a ligação de hidrogênio. Mas para isso, eu preciso verificar se alguma parte da molécula tem o que a gente chama de H ligado a FOM. Perfeito? Vamos verificar então? Bom, olhando para a estrutura dessa molécula aqui, nós temos várias partes que vão tentar mostrar para a gente o tipo de interação que essa molécula apresenta. Átomos que são diferentes dos átomos de oxigênio dão uma certa polaridade para essa molécula, tá? Tem o oxigênio, tem o iodo. Já já eu vou grifar algumas outras substâncias importantes, uma parte de substância importante para vocês. Mas, por enquanto, eu tenho OH. Isso faz eu lembrar o quê? Bom, lembra que eu falei que se eu tiver H ligado a um desses três átomos e eu tenho uma interação muito intensa? Acabei de descobrir que essa molécula apresenta. Tanto nessa parte, que eu acabei deixando um quadradinho, quanto nessa outra parte e aqui também. Essas três partes quadradinhas que eu deixei bem destacado aqui é onde eu tenho o H ligado a FOM, mostrando que essa molécula apresenta um tipo de interação que chamamos de ligação de hidrogênio. Então, entre elas, a que possui maior intensidade é a própria ligação de hidrogênio. Eu já sei que a alternativa certa vai falar, então, da ligação de hidrogênio representada pela letra C. Apesar dessa questão já estar resolvida, eu queria mostrar para vocês outras interações que essa molécula também apresenta. O fato dela ter vários carbonos com hidrogênio faz também com que ela apresente um tipo de interação mais fraquinha do que as outras. Óbvio que a interação de hidrogênio, a ligação de hidrogênio é mais intensa, só que quando eu tenho molécula que tem parte polar e uma parte apolar também, eu chamo essas moléculas de anfifílicas ou anfipáticas, um termo interessante que as provas podem abordar. Tá joia? Bom, a alternativa certa, então, é a letra C. Lembrando, essa molécula apresenta tanto ligação de hidrogênio, que é a interação mais intensa por essas partes aqui, mas ela também pode apresentar o que a gente chama de dipolo induzido ou dipolo instantâneo, forças de London, que é uma interação um pouquinho mais fraca do que o convencional. Vamos lá? Considere a reação de oxidação de um composto A de massa molar 152 gramas por mol, que reage com um gás oxigênio na proporção de 1 para 1. Ele mostra a reação para a gente, mostrando que o composto A reage na proporção de 1 para 1 com oxigênio, depois, em contato com um catalisador, se transforma em um composto B, que em solução aquosa, em contato com uma solução ácida, o de H2SO4, se transforma em fenol e acetona. Essa reação de oxidação leva à formação de dois compostos orgânicos oxigenados, como a gente consegue observar aqui, fenol e acetona, os dois possuem oxigênio. Utilizados como matérias-primas industriais, a forma molecular da acetona. Então vamos lá, primeira coisa que ele pede para a gente, fórmula molecular da acetona. Para isso, a gente vai ter que olhar para a fórmula que ele forneceu para a gente e tentar chegar na fórmula molecular. A fórmula da acetona que foi fornecida é essa daqui. Então vamos desenhar, vamos redesenhar essa substância. Quando ele representa uma molécula orgânica na fórmula de barras, cada esquininha dessa daqui representa um átomo de carbono. Então, como eu acabei de circular, essa molécula apresenta três átomos de carbono, sendo que o carbono do meio possui uma ligação dupla com o oxigênio. Vamos representar ela então. Eu tenho um, dois, três carbonos, sendo que o carbono do centro apresenta uma dupla com o oxigênio. Como a gente consegue observar aqui nessa estrutura, a ligação entre os carbonos são ligações simples. Então, nessa que a gente está fazendo, eu também vou representar como uma ligação simples. Perfeito. Como é um composto orgânico, os átomos de carbono precisam ter quatro ligações preenchidas para que eles sejam estáveis. Então, vamos preencher esses átomos de carbono com hidrogênios. O primeiro átomo de carbono fez uma ligação. Então, eu preciso de mais três ligações para deixar esse átomo de carbono estável. Um hidrogênio, dois hidrogênios, três hidrogênios. O átomo de carbono do centro precisa ter mais ligações químicas? Não, né? Se você olhar para ele aqui, ele já tem feito uma, duas, três, quatro ligações. Ele já se encontra estável. Não preciso adicionar mais nenhum hidrogênio a ele. Mas no último carbono, sim. Ele fez uma ligação só. Então, por isso, eu preciso adicionar mais três átomos de hidrogênio. Pronto. A fórmula estrutural da acetona já está pronta. Mas como a questão pede a fórmula molecular, o que a gente precisa fazer? Contar quantos átomos eu tenho de cada elemento químico. Vamos lá? Eu tenho três átomos de carbono. Um, dois, três. Então, aqui vai ser C3. Muito bem. Eu tenho também um, dois, três, quatro, cinco, seis átomos de hidrogênio. Então, eu vou colocar H6. E por último, eu tenho só um átomo de oxigênio. C3H6O. Portanto, eu já sei que a resposta do meu exercício, eu vou precisar dessa fórmula da acetona. C3H6O. Eu só consigo encontrar isso na letra D e na letra E. Agora, como é que a gente vai decidir qual delas está correta? Vamos ler a continuação do exercício e ver o que ele pede para a gente. Ele quer saber qual é a massa do composto A necessária para reagir completamente com 128 gramas de gás oxigênio, numa reação com rendimento de 100%. Bom, para isso, ele forneceu várias informações para a gente. Vamos tentar tirar o máximo de informação aqui para a gente fazer a nossa continha de cálculo estequiométrico. Primeiro, a proporção do composto A para o composto do oxigênio é a proporção 1 para 1. Portanto, eu vou ter que passar a proporção agora em mol. 1 mol do composto A para 1 mol de oxigênio. Então vamos lá, vamos colocar aqui. Eu vou colocar 1 mol do composto A está proporcional a 1 mol de oxigênio, O2. O que ele forneceu para a gente foi o seguinte, a massa molar do composto A é 152 gramas por mol. E está proporcional a quanto do oxigênio? Se você olhar para o oxigênio na tabela periódica, a massa de cada oxigênio é 16. Como a nossa molécula de oxigênio é O2, então a massa do O2 vai ser 32 gramas por mol. Pronto. Eu tenho aqui a minha primeira linha da regra de 3. 152 está proporcional a 32. Aí ele pergunta para mim, qual é a massa do composto A, certo? X, que vai reagir completamente com 128 gramas de oxigênio. Bom, como é que eu faço essa continha aqui agora? Você pode muito bem fazer uma conta de regra de 3 simples, né? Onde X vezes 32 vai ser igual a 152 vezes 28. Porém, se você observar aqui que de 32 para 128 você está fazendo uma multiplicação por 4, se você aplicar aqui também, eu consigo fazer exatamente a mesma coisa e chegar na resposta até um pouco mais rápido. Então, esse X vai ser igual a 4 vezes 152. 4 vezes 152 vai ser igual a 608 gramas. Perfeito? Então, 608 gramas é a massa do composto A que eu preciso para reagir completamente com 128 gramas de oxigênio. Vamos voltar então? Então, para a gente decidir qual é a alternativa certa, eu preciso dessa fórmula, certo? A fórmula molecular da acetona mais os 608 gramas que a gente acabou de calcular. Perfeito? A alternativa certa, então, é a letra D. Vamos lá? O propan-1-ol, na presença de ácido sulfúrico e submetido a temperaturas de 170 graus Celsius, converte-se em uma substância conhecida comercialmente como propileno, conforme a equação representada a seguir. Aqui nessa equação, a gente consegue observar a fórmula estrutural do propan-1-ol e entender por que a nomenclatura dessa substância mostra informações importantes para a gente. Prop significa que essa substância possui três átomos de carbono. An, que a ligação entre esses átomos de carbono são só ligações simples. e 1-ol significa que o grupo hidroxila se encontra no carbono número 1. Muito bem. Reagindo com o ácido sulfúrico, ele se torna um tipo de hidrocarboneto. Perfeito? Vamos ver o que a questão está perguntando para a gente? Vamos lá. A função orgânica que pertence ao reagente. Então, vamos lá. O único reagente da nossa equação é essa substância, certo? E eu tenho dois indícios para mostrar para vocês qual é a função orgânica. Primeiro, a fórmula estrutural. Quando eu tenho um OH ligado a um carbono saturado, eu sei que a função que eu possuo é a função álcool. Perfeito? E tem mais uma coisa que mostra para a gente que essa molécula desse reagente é um álcool. A nomenclatura. Quando eu tenho uma molécula orgânica que termina com um ol, significa também que eu estou falando sobre um álcool. Perfeito? Então, a função orgânica a qual pertence esse reagente é um álcool. Vamos ver agora o que ele pergunta para a gente. Além disso, qual é a classe do hidrocarboneto formado na reação representada? Vamos olhar? Qual que então é o hidrocarboneto que ele está pedindo para a gente? É essa substância aqui. Bruno, poderia ficar em dúvida entre essas duas substâncias? A segunda substância é a água. Então, o hidrocarboneto é a substância restante. Que tipo de hidrocarboneto que é esse? É isso que a questão está perguntando para a gente. Bom, quais são os tipos de hidrocarboneto? Esses tem vários. Mas, dentre os mais simples, eu tenho os alcanos, tenho os alcenos, tenho os alcinos, os alcadienos, e aí por diante. Mas, como é que eu vou identificar esse? Qual é a classificação do hidrocarboneto mais clássico, mais básico? São os alcanos, aonde eu tenho carbonos e hidrogênios, e entre os carbonos eu só tenho ligações simples. Mas, dá para perceber que nessa substância aqui, eu tenho uma ligação dupla entre carbonos. Então, o tipo de classificação que eu uso é a classificação de alcenos. Alcenos. Por quê? Uma ligação dupla já classifica uma substância como sendo um alceno. Como seria um alcano? Um alcano seria só por ligações simples, um alceno precisa de pelo menos uma ligação dupla, e se tiver um alcino, eu tenho que ter uma ligação tripla, pelo menos entre os carbonos. Ou pode ser um alcadieno. Um alcadieno, aí eu preciso ter duas duplas dentro de uma mesma cadeia carbônica. No caso, o alceno é a molécula representada nos produtos, por isso que a gente vai escolher a alternativa que fala que a substância inicial faz parte dos álcoois, e o meu produto formado é um hidrocarboneto do tipo alceno. A alternativa que está representada na letra A, um álcool e um alceno. Vamos lá? A tabela apresenta valores aproximados de pH de alguns sucos a 25 graus Celsius. Vamos entender por que ele já colocou a temperatura, sendo que ele vai mostrar valores de pH? A temperatura de 25 graus Celsius é muito importante, porque é nessa temperatura que sabemos que a constante de ionização da água tem um valor de 1 vezes 10 a menos 14. O que significa isso? Nesse ponto, pH mais pOH é igual a 14. Vamos tentar resolver os exercícios agora. O suco está aqui embaixo listado, e o pH está um valor aqui na frente. Com base nesses valores de pH, pode-se afirmar que o valor de pH do suco de lixia é igual a 8.7. Vamos entender? Como é que eu vou calcular o valor de pH ou de pOH? A gente precisa lembrar de uma formulinha. Nesse caso, pH mais pOH é igual a 14, nessa temperatura aqui. Perfeito? Então, se ele falou para mim que o suco de lixia possui pH igual a 6.3, 6.3 mais o pOH vai ser igual a 14. Portanto, se eu passar esse 6,3 para o outro lado negativo, pH vai ser igual a 14 menos 6,3. Portanto, esse pH vai ser igual a 7,7 e não 8,7, igual o exercício na afirmativa na letra A que está apresentando para a gente. Então, por isso que a letra A está incorreta. Vamos lembrar? A constante de ionização da água só tem esse valor nessa temperatura. Se por acaso algum outro exercício mostrar uma temperatura diferente de 25 graus Celsius, aí é necessário ter essa informação na questão, mostrando quanto vai dar a constante de ionização da água. Perfeito? Vamos para a próxima. A concentração de ions H⁺ do suco de mamão é igual a 10 a menos 10 mol por litro. Vamos verificar essa informação? Vamos lá. O suco de mamão apresenta um valor de pH igual a 4. O que significa isso em termos de concentração de H⁺? Vamos lembrar o que significa pH? pH é igual a menos log da concentração de H⁺. Prontinho. Através disso, eu consigo saber quanto é a concentração de H⁺ de cada suco de acordo com o seu próprio pH. Vamos tentar descobrir? O do mamão, o pH é 4. Então, se o pH é 4, quanto vai ser a concentração de H⁺ desse suco? Vai ser o seguinte, se o resultado da minha continha é 4, obrigatoriamente, a minha concentração de H⁺ vai ser 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Perfeito? E não 10 vezes, desculpa, 1 vezes 10 a menos 10 mol por litro. Então, essa afirmação da letra B, ela também se encontra incorreta. Vamos ver a próxima? O suco de limão é mais ácido do que o suco de tomate? Para a gente fazer essa comparação, eu tenho que lembrar o seguinte, quanto menor o valor do pH, mais ácido vai ser esse suco. Vamos comparar, então, o valor dos dois. O suco de limão, eu tenho aqui 2,2. E o suco de tomate é igual a 4,3. O suco de limão é mais ácido do que o suco de tomate? Se o suco de limão tem um pH menor do que o suco de tomate, então, perfeito. Essa é a alternativa correta. Vamos ver por que as outras duas estão incorretas, então? A concentração de H⁻ no suco de tomate é 0,43 mol por litro. Ó, a concentração de OH⁻ no tomate não vai ter relação com esse número, porque esse número está relacionado com a concentração de H⁻, perfeito? E não com a concentração de OH⁻. Então, vamos ver agora por que a letra E se encontra incorreta. O suco de lixia é o mais ácido de todos os sucos? Para ser o mais ácido de todos os sucos, o suco de lixia tem que ter o menor pH. Vamos verificar isso? O suco de lixia tem o pH 6,3, não é o menor deles. O menor deles é o suco de limão, por isso que a letra E se encontra incorreta. O suco de lixia não é o mais ácido de todos. Portanto, a alternativa certa é a letra C, que fala de qual é o suco mais ácido, o limão é mais ácido do que o suco de tomate, igual a gente conseguiu observar. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!